Tinha certeza que aqui passou um brasileiro, velho. Olha ali, ó. Eu vou até parar aqui pra ver. Ó os dedinhos, ó. É, devia ser eu, velho. Olha lá. Esse apêzinho até parece, ó. Parece talha ali, ó. Cheio de água ao redor. Você acorda cedo ali nessa janela. Você já pula aqui pra piscina aqui, ó. Não sei se você pode nadar, mas... Você pode tentar, qualquer coisa você... Você fala que eu não sabia, né? Então... Nossa, que vontade de tomar um banho aqui. ali atrás ali, tudo misturado ali, deve ter um jabuti ali nadando também, provavelmente vai sair até um jacaré ali, deve ter algum ali, um tubarão muito da hora aqui, esse aquário é muito toque, muito, imagina um aquário desse tamanho, dentro do shopping também, alguns gigantes, eu queria muito, tem um cara ali, um cara que está tomando um caceta dos peixes ali, vai tomar um pau dos peixinhos ali, tem um cara ali dentro do aquário, tomara que o tubarão te puxe pela canela, tem até a gaiola lá em cima, lá, eu aqui, querendo comer um sushi, o cara ali dentro, nadando com os peixes, eita, olha isso, os peixinhos pegaram o cara no caceta ali, vão amaciar o couro dele na pancada, acaba, eita, eio que tem dois, eita, até agora hein, até agora em, cadê o tubarão nessa hora, tem 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 tinta tem tem, eeaaa, pego pega pega, pega o tubarão ali, fugiu vá é, Tá com a cigarrafa na mão aí, em vez de dar uma cutucada nele. Que da hora aí, nadar no aquário. No aquário, dentro do shopping, velho. É, não. Tá vambora.